1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 O saldo passando a paciente, volta pra quebrar A doença é doente, a bonita só faz o povo todo balançar Vai pro outro, faz a perfeição Vai pro lado, faz a perfeição Vai pro lado, faz a perfeição Vai pro lado, tirando a roda toda Vai pro lado, faz a perfeição Vai pro lado, faz a perfeição Pô, a vez que eu te vejo Não consigo disfarçar Só porque eu sou louco, eu tô com desejo Se o dia conseguir chegar Eu vou te contar Vai pro outro, faz a perfeição Vai pro lado, 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 faz a perfeição Eu vou te contar Eu vou te contar Eu vou tirar o palote do pão Com uma rapaziada Com tudo eu sei perceber Eu samba Fim com você De um lado e pro outro Sentindo a maticada Ponto a moeda Só no final da maticada Eu acho em cima O pão precisa ser forte O que você vai com a gente De um lado e pro outro Sentindo a maticada Todo muito desconfiado Vim com uma rapaziada Com uma rapaziada Se consegue ver Prolado um pro outro Sentindo a maticada Volta pra casa Cozou em uma rapaziada Embaixo de cima Vim com essa rapaziada Vem com a tiração palpote Imado um pro outro Sentindo a maticada Ponto a moeda Só no final da maticada Isso cinza Todo muito desconfiado Vim com essa rapaziada Eu digo como você vai com a Wright O pão precisa ser forte Só um prazer gravou Nessa carnita aí do mestre Carlos Cantano Vai tá aí agora esse mês, né, presidente? Teremos o prazer de acompanhar Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Parou de futebol em Batumano Estamos juntos daqui a para Olha a gente é isso aí Fica ligado que a gente é isso aí Olha que a gente é isso aí Parou de futebol em Batumano A gente é isso aí A gente é isso aí A gente é... A gente é alegria, coletividade A gente é conectado com Deus A gente é harmonia, pura poesia A gente é frango da comarineira A gente é da favela, é do asfalto A gente é da elite, é da galé A gente é da favela, é do asfalto 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 Pra sempre Pra sempre A gente é da favela, é do asfalto 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 Amazamente emoção Amar e a luz do desejo Acesa no meu coração Minha paixão me vê de uma praça Me veja por me sentir meu carinho E que a caminha é na casa Perfeito, chama de amor Te chamo de amor Amazamente emoção Amar e a luz do desejo Acesa no meu coração E hoje eu não sei mais O que me dá sofrer Hoje eu nada fiz Para merecer Te dei carinho amor Em troca de mim e gratidão Não sei por que, mas É falta de compreensão Você me tem como um pé O com o quarto e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo vai errar Não sei por que, meu Deus Sozinho eu fico a pena Eu tenho nada pra te errar Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me matar Eu vou me maravora Vou lá, me embora, agora eu vou E para o teu planeta Que eu sou um dia Tá te dando luz Ou quem sabe O que eu fiz Que eu vou me matar Eu já sou um dia Bem tem como um fim Quando a morte me apressa Talvez assim, de uma vez Para sempre eu te esqueça Te dei carinho amor E da em troca Ganhei gratidão Não sei por que, mas Acho que é falta de compreensão Você me tem como um pé Oh, compadre lá Por tentar ganhar seu coração Te ver carinho, amor É, troca com aquele gratidão Mas nem o que mais acho É falta de bom pinça Chega, Lu, chega aí Você me tem um pouco melhor Oh, compadre lá Por tentar ganhar seu coração Oh, compadre lá Todo mundo erra sem mim Todo mundo erra Você me tem um pouco melhor Você me tem um pouco melhor Oh, compadre lá Você me tem um pouco melhor Oh, compadre lá Por tentar ganhar seu coração É por isso que eu vou me dar Eu vou me embora agora Vou me embora agora, vou Embora tudo pra ver Oh, compadre lá Eu vou me embora agora, vou me embora Eu vou me embora agora, vou me embora Onde eu não te perdi noção Talvez eu sinto um pouco melhor Se eu não me lembro, eu sinto um pouco melhor Se eu não me lembro, eu sinto um pouco melhor Se eu não me lembro, eu sinto um pouco melhor Mas nem o que a gente não é Aquele mesmo pai Mas nem o que a cura passa É só você estar Até parece que o amor não tem Até parece que o amor não tem O que era o que já não recebeu Cadê aquele nosso amor? A cada noite de verão E agora a chuva tem um pão E tudo só vai te usar Oh, oh, oh Ah, 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 ah Até parece que o amor não tem Até parece que não Eu sou o meu mar, eu sou o meu mar Você é a cama do meu mar com o gel Do meu mar com o gel Então você vai desabar Desabou Respeitando que não é aquele que ia exultar Mais tempo que eu quero que eu não passe E é só você estar Quando parece que eu adorcei O meu amor que te esvaneceu Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão E agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É, me parece que o amor é o meu É, me parece que o amor é o meu Agora a chuva é o meu amor Pois eu, pois eu, e toda salva desamor, desamor.